Nós estamos aqui na Casa da Cultura, onde está acontecendo a primeira feira da troca de livros. A gente vai conversar agora com o John Elvis, ele que está à frente da Casa da Cultura, e fala inicialmente, essa é a primeira feira de troca de livros. Pelo que a gente foi informado, surpreendeu pela procura, tanto que vocês tiveram que prorrogar. E aí, a receptividade realmente muito boa. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Então, a Casa da Cultura, ela sempre vem inovando, sempre vem criando estratégias e ferramentas para atrair o público leitor. E a primeira feira de troca de livros, ela surgiu com esse objetivo, de interagir com o leitor, com o público leitor, Casa da Cultura e leitor, e possibilitar uma troca de livros. Aquela pessoa que tem, por exemplo, um livro ocioso, faz o seu desapego literário, vem até a Casa da Cultura, localiza o livro que mais lhe agrade e efetua a troca. Inicialmente, a ideia era que a feira, ela ficasse durante uma semana, do dia 19 ao dia 23. No entanto, devido à alta procura, devido ao fato dos usuários terem abraçado a causa, a gente decidiu prorrogar até o fim do mês. No caso, a primeira feira de troca de livros, ela se estenderá até o dia 30. E é algo que está impressionando a gente, porque apesar da tecnologia, a leitura física do livro, ela ainda continua muito cativante nas pessoas. Eu, particularmente, não troco a leitura de um livro físico por um livro digital, porque eu acho que através do livro você viaja. E assim, o nosso objetivo com a primeira feira de troca de livros, além de interagir, é atualizar o nosso acervo. Inclusive, a gente tem recebido inúmeros títulos bacanas, que irão fazer parte do acervo permanente da Biblioteca Pública Municipal, professor Pedro França Reis. Diogo, eu gostaria de saber do seguinte, até para esclarecer para os amigos ouvintes, é que a feira vai até a sexta-feira, dia 30. Vocês recebem livros didáticos ou não? Apenas livros, vamos colocar, da literatura mesmo? Então, por ser uma política da biblioteca mesmo, por ser uma biblioteca municipal, a gente não recebe livros didáticos no nosso acervo. Tendo em vista que o livro didático tem que estar inserido na escola. Então, assim, a gente só recebe livros paradidáticos, livros acadêmicos também são sempre bem-vindos. Agora, enciclopédias, livros didáticos e revistas a gente não está recebendo. Inicialmente, como eu falei, a gente pensou a feira durante uma semana, devido à demanda, devido à alta procura, a gente decidiu prorrogar, e com isso quem saiu ganhando foi tanto a Casa da Cultura como o leitor, que teve uma possibilidade do prazo ser prorrogado. Então, assim, durante o primeiro momento, a gente já passou por aqui mais de 100 pessoas e a gente está conseguindo fazer com que os leitores adiram à causa e a gente está conseguindo, inclusive, meu amigo, inúmeros livros interessantes que vão fazer parte, como eu disse, do acervo permanente da biblioteca. Autores locais também? Autores locais, sim. A gente está com um projeto paralelo, durante a primeira feira de troca de livros, que é o projeto Primavera Literária, onde a gente faz com que o nosso leitor, aliás, o nosso escritor, desculpa, ele tenha destaque, porque não adianta a gente falar de cultura sem a gente valorizar as nossas raízes. Então, o escritor local, ele tem sim vez, e a gente faz de tudo para que ele tenha cada vez mais visibilidade. Inclusive, existe uma lei municipal que obriga todos os espaços onde tem livros, enquanto tem livros, bibliotecas, livrarias e banca de revista, a dar destaque ao livro do escritor local. Então, a gente, enquanto equipamento público cultural, a gente faz questão de cumprir a legislação municipal. Então, assim, está sendo algo fantástico, e toda a equipe da Biblioteca Pública Municipal está muito feliz com essa iniciativa que galgou êxito, e a gente já está se preparando para novas e próximas feiras de livro, de troca de livro. Valeu, muito obrigado aqui. Inclusive, para quem está no NN Play, está observando também as imagens, que estão sendo mostradas agora, através do nosso André Carlos, mostrando também as imagens aqui, livros que já foram entregues, que fazem parte, outros estão sendo catalogados, e é muito interessante. Ou seja, é o livro físico, é aquela situação da Feira do Livro, que é muito interessante essa participação, tanto que foi prorrogada.